Edição, obrigado aí quem fez. A gente tem o Paulo Roberto Falcão também. E outra coisa, quando você tem a edição, quando você tem o Câmara de Focadeção, o Rafa na produção, as pessoas que editam, porque não é fácil. Você faz uma matéria dessas, os casos que tem que deixar a matéria bonita desse jeito, né? E tem que parar com esse negócio de todo mundo querer fazer 10 passagens. A repórter faz 10 passagens ao mesmo tempo. É uma coisa chata, desgraçada, porque o meu papo com ele ali foi papo de bola. Eu podia falar outras coisas ali, mas foi papo de bola. Aí, vai me dando uma pergunta, falou de seleção, falou de como joga, falou do Palminha, falou tudo. Uma boa, uma nice, é assim que a gente faz matéria. De craque pra craque, segunda-feira, que foi hoje, que está sendo hoje, nós dizendo. À terça-feira, hoje mesmo, meia-noite e 30, você vai ter essa matéria total. Meia-noite e 30, total, do primeiro até os 30 minutos. no Youtube, youtube.com barra Bande Esporte Oficial youtube.com barra Bande Esporte Oficial depois que terminar, ela já entra no Youtube para vocês acompanharem todos vocês aí, a nossa matéria